O que posso agora? Eu te entregar A minha alma ceia Em saber Eu tampouco tenho Para te ofertar Tu mereces tanto Receber Te darei Te darei Te darei, Jesus Minha vida, o meu ser Te darei Te darei Te darei, Jesus Minha vida, o meu ser Te darei Oh, tu que fazes a rosa Se abrir E o pranto torna Em sorrir O que devo eu Te oferecer Te oferecer Te darei Te darei Te darei Te darei Te darei, Jesus Minha vida, o meu ser Te darei 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 Viver esse amor Sem amor a vida não é nada É como um metal que soa sem emoção Com amor a gente vive feliz Ainda mais com Jesus no coração Sentimento mais lindo do coração Quem ama a Deus ama o seu irmão O amor é o vínculo da perfeição O amor é Jesus dentro do coração Sentimento mais lindo do coração Quem ama a Deus ama o seu irmão O amor é o vínculo da perfeição O amor é Jesus dentro do coração Sem amor a vida não é nada É como um metal que soa sem emoção Com amor a gente vive feliz Ainda mais com Jesus no coração O amor é o vínculo da perfeição O amor é o vínculo da perfeição O amor é Jesus dentro do coração O amor é o vínculo da perfeição 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 Mas contudo é capaz De morar no meu coração Coração Se o teu amor me interessa É o caminho, a resposta certa Só teu amor me domina Pois o Senhor é a força Da minha vida Só teu amor me interessa É o caminho, a resposta certa Só teu amor me interessa Como é tão bom amar a Deus com todo amor Falar com Ele todo dia sem cessar Senhor, estou aqui Com todo o meu amor Te agradeço Por mais um dia E caminhando neste mundo lá por mim Peço a Deus Peço a Deus forças pra poder servir Senhor, estou aqui Com todo o meu amor Te agradeço Te agradeço Por mais um dia Senhor Senhor, estou aqui Senhor, estou aqui A te servir A te servir A te servir A te servir Foi na dor que encontrei Alguém que transformou O meu viver Fez nascer em mim Toda a paz que eu tanto Procurei De alegria De alegria De alegria me achei O meu fardo pesado Aliviou Hoje sou de Jesus E só Ele é meu salvador Jesus é paz É vida É o amor Só Ele é o Senhor Só Ele é a luz Seu grande amor O fez morrer na cruz Morrendo em meu lugar Seu nome é Jesus Como é bom ver Jesus Como é maravilhoso Te louvar Tua graça Tua graça sentir Tua voz sempre ouvir Amiguinha Tu és tudo pra mim Tu és maravilhoso És meu amigo Em todo o meu caminhar Eu quero sempre estar contigo Jesus Jesus é paz É vida É o amor Só Ele é o Senhor Só Ele é a luz Seu grande amor O fez morrer na cruz Morrendo em meu lugar Morrendo em meu lugar Seu nome é Jesus 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 é paz É vida É o amor Só Ele é o Senhor Só Ele é a luz Só Ele é a luz Seu grande amor O fez morrer na cruz Morrendo em meu lugar Seu nome é Jesus Eu quero sempre estar contigo Eu quero sempre estar contigo Eu quero sempre estar contigo Se eu chorar Não pense que o sofrer está em mim Não pense que a tristeza em mim bateu Não, não É que a presença do Senhor O Senhor Faz morrer em mim Se eu sorrir Não pense que estou ficando louco A alegria invadiu meu coração O meu coração É que a presença do Senhor Faz morrer em mim Espírito Espírito Santo Vem me consolar Espírito Espírito Santo Vem me consolar Sempre em morrer Se eu morrer Clamarei com toda a força da minha alma E cantarei louvores para o meu Senhor O meu Senhor O meu Senhor É que Deus É que Deus Faz morrer em mim Espírito Espírito Santo Vem me consolar Vem me consolar, Espírito, Espírito Santo, vem me consolar, Espírito, Espírito Santo, Vem me consolar, Espírito, Espírito Santo, vem me consolar. A solidão foi embora quando te conheci, a vida sorriu pra mim quando o amor descobri. Quanto tempo fiquei esperando este amor encontrar, não sabia que o amor verdadeiro só Deus pode dar. Vem me consolar, Espírito Santo, vem me consolar, Espírito Santo, vem me consolar. O teu amor foi o remédio da cura interior, me libertou das torrentes, da tristeza e da dor. E se hoje eu canto, é por amor, Jesus, cada dia eu te amo, mas meu Salvador. Filho, eu te amo, sou eu que nas horas difíceis estou ao teu lado. Filho, eu te amo, eu te amo, sou eu que nas horas difíceis estou ao teu lado. Filho, eu te amo, sou eu que nas horas difíceis estou ao teu lado. Filho, eu te amo, sou eu que nas horas difíceis estou ao teu lado. A luz divina que me faz amar É tão bom renascer A alegria que me faz viver É tão bom renascer A alegria que me faz viver E é tão bom poder contemplar Com a Tua presença que me faz amar E viver assim Ando contigo pra onde eu for Estás no meu coração E é tão bom poder contemplar Com a Tua presença que me faz amar E viver assim Ando contigo pra onde eu for Estás no meu coração Quero pra sempre, Senhor, te amar Fazer de tudo pra não te deixar É tão bom renascer A alegria que me faz viver É tão bom renascer A alegria que me faz viver E é tão bom E é tão bom poder contemplar Com a Tua presença que me faz amar E viver assim E viver assim Ando contigo pra onde eu for Estás no meu coração Estás no meu coração Estás no meu coração Estás no meu coração E é tão bom Estás no meu coração Ando contigo pra onde eu for Estás no meu coração Estás no meu coração Ei, me perdoa, não me julgues não Não quero mais sentir tudo o que eu senti antes Eu quero a minha vida ao meu Senhor entregar Eu quero a minha vida ao meu Senhor entregar Se eu, se eu peguei, me perdoa, não me julgues não Eu sei que errei, prometo nunca mais fazer de novo Eu quero a minha vida ao meu Senhor entregar Eu quero a minha vida ao meu Senhor entregar Eu quero ser um vaso novo Senhor, me faz, me faz de novo Eu quero ser um vaso novo Senhor, me faz, me faz de novo Se eu, se eu peguei, me perdoa, não me julgues não Eu sei que errei, prometo nunca mais fazer de novo Eu quero ser um vaso novo Eu quero ser um vaso novo Eu quero ser um vaso novo Eu quero a minha vida ao meu Senhor entregar Eu quero ser um vaso novo, Senhor me faz, me faz de novo, eu quero ser um vaso novo, Senhor me faz, me faz de novo, eu quero ser um vaso novo, Senhor me faz, me faz, me faz de novo, eu quero ser um vaso novo, Senhor me faz, me faz de novo, Senhor nosso Deus e nosso Pai Nós entramos na Tua presença neste momento, Senhor Em o nome do Teu Filho amado, Jesus Sabemos que não possuímos méritos diante de Ti Todos nós falhamos, pecamos constantemente E nós somos justificados pelo sacrifício do Senhor Jesus Pelo sangue do Senhor que foi vertido na cruz por nós E nos chegamos agora, Senhor, diante da Tua presença Para pedirmos por aqueles que estão sofrendo Aqueles que estão desanimados Aqueles que estão desesperados, doentes, nervosos Aqueles, meu Pai, que já estão fartos de tanto sofrimento Tantas lutas, tantas decepções nessa vida Às vezes, Senhor, de onde nós menos esperamos Vêm as decepções Vêm as desilusões Porém, nós sabemos que o Senhor jamais nos decepciona O Senhor jamais deixa de responder Aqueles que invocam o nome do Senhor Jesus Sim, o Senhor mesmo disse Que tudo quanto pedíssemos ao Pai O Teu nome nos seria dado Nos seria concedido E é no nome do Senhor Jesus Que eu peço um socorro Um alívio para essa pessoa doente Para essa pessoa que se encontra gemendo de dores Essa pessoa, meu Deus Que sofre com ataques epiléticos Nervosismo, insônia, medo, depressões Essa pessoa, meu Pai, que se sente abandonada Rejeitada, desprezada por tudo e por todos E ela já não tem ninguém mais à sua volta Mas ninguém que a compreenda Que a entenda Que se interesse por ela Que possa lhe estender a mão Mas o Senhor O Senhor Com certeza Não a abandonou E eu sei Que ela está ouvindo essa oração Não é por acaso Ela está ouvindo essa oração É porque o Senhor Já tinha um plano Para salvar Para socorrer Para livrar Para transformar Sua vida Homem Visita agora A todos Aqueles que nos ouvem Que o teu Espírito Santo Através Desta oração Visite Os lares Visite Os hospitais Visite, meu Deus A essa pessoa Que se encontra já No fim das suas forças Meu Pai Meu Pai Penetra o teu poder Senhor Desde o alto Da cabeça A planta dos pés Para destruir Todo o mal Para desfazer Toda a obra Do diabo Senhor Para dar libertação Livramento Do teu Deus Oh meu Pai Venha Sobre esta pessoa Venha para tocá-la Venha meu Deus Para curá-la Venha meu Pai Para enxugar As suas lágrimas Senhor Ele dá uma vida nova Dá uma vida nova Meu Pai Eu te peço Em nome Do Senhor Jesus Sim Em nome do teu Filho amado Que eu peço um livramento Um socorro Para teu louvor Para tua honra E para tua glória No nome do Pai Do Filho e do Espírito Santo Amém Graças a Deus Amém Amém